Nesse vídeo aqui eu estou ensinando vocês como colocar capa na sua skin no pojavlout barra mojolout Pra quem não sabe, ainda tem gente que ainda não sabe como colocar capa na sua própria skin Mas tem gente que sabe, mas só que com cliente Eu não sei se tem gente que sabe colocar capa sem usar cliente nenhum Mas nesse vídeo aqui eu estou ensinando como colocar capa sem cliente nenhum Pra ter a sua própria skin que funcione sem cliente, ok? Então se bora meus nobres Então partiu para o tutorial O que você vai ter que fazer nesse momento? Você vai vir aqui no Google e pesquisar aqui escrito Minecraft.net Porque aí você vai direto para o site do próprio Minecraft Aí você vai apertar aqui nesses três traços, não são três pontinhos Aí você vai clicar aqui em conta Em criar Isso aqui, esse tutorial aqui só serve para aquelas pessoas que tem conta original Não serve para aquelas pessoas que criam conta pirata no Minecraft Só serve para quem tem mais no original Não tente experimentar esse esquema na sua conta pirata que nunca vai dar certo Só vai dar certo para quem tem conta original, ok? E em seguida você vai clicar aqui em iniciar a sessão com o Microsoft Bom gente, aí para vocês, vocês vão ter que colocar o e-mail de vocês da sua conta original de Minecraft E sua própria senha para poder logar aqui no site do Minecraft com sua conta Eu não mostrei aqui eu logando com minha conta Porque eu não quero que vaze para ninguém acabar roubando minha conta Aí em seguida você vai vir aqui na parte de alterar a capa Vai vir aqui Vai esperar carregar um pouco Vai descer para baixo Tá aqui, ó Aí você escolhe a capa que você quiser Ou sem capa Tem dois tipos de capa que você pode usar no Minecraft Mas você também tem a opção de jogar sem capa Aí você vai selecionar uma dessas aqui E pronto Aí você volta para o Mine E verifica se funcionou Viu como deu certo, pessoal? O que eu fiz Em vez de deixar na capa como Eu selecionei a capa pan Para poder trocar de capa Para mostrar aqui para vocês Viu como deu certo? É isso Esse foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Se você é novo Já aproveita e se inscreve Deixa o like Ativa o sininho da notificação para não perder vídeo novo Comente nos comentários quais tipos de tutorial Se você quer que eu trago aqui no meu espaço em vídeo Se você está acionado no module launch Para poder launch, ok? Então é isso Falou Até o próximo vídeo Fui